O município de Pracuba, no estado do Amampá, realizou o Festival do Tucunaré. Aí no início, já das estruturas de som e iluminação, já toda montada, o público começando a chegar. E pra lá o forte é o Tucunaré, mas também o Taumatá e outros tipos de peixes também. É, vamos ver esses melhores momentos aqui conosco. Aí já é a apresentação do Diogo Oliveira. Uma vasta programação cultural, pra todas as preferências, estiveram marcando presença. Artistas pratas da casa, a maioria do estado do Amampá que se apresentaram. E foi muito bom. Além de dança, música, muito bom. E claro sim, a escolha da rainha do Tucunaré. Pra quem não sabe, o município de Pracuba é o menor município do Amapá, do estado do Amapá. E levou até um público satisfatório ao município. Também, poucas pessoas aí já lotam pelo tamanho do seu tibúcio. Mas é bom a valorização da nossa cultura, das nossas raízes. Olá, Sérgio. Olá, Sérgio. Muito bom. É todo esse segmento aí, artistas novos, artistas que já são tradicionais, já são conhecidos da velha guarda. A descoberta de novos talentos desse cenário. É bom. A valorização da nossa cultura chama o turismo, chama também para o desenvolvimento da economia. E termina, claro, todos saem ganhando. É isso. E você vendo esses espetáculos assim, aplaudidos de pé, então de parabéns aí o Festival de Tucunaré. Bom, bom.